Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, nós estamos trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando os conselheiros, os procuradores, os auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM. Como eu sempre digo, você é que banca a conta de todos os poderes. E nós estamos aqui para aproximar cada vez mais você do nosso TCM. E hoje nós vamos entrevistar aqui no nosso programa TCM Notícias, o conselheiro Valcenor Brás, do Tribunal de Contas dos Municípios, para falar dos encontros regionais que o TCM está realizando em todo o Estado e encerrando aqui em Goiânia no dia 27 de maio. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Meus cumprimentos lá para todos os que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui com vocês. Conselheiro, o Tribunal, como eu disse, está realizando o nono encontro regional em todo o Estado, juntando os prefeitos, os vereadores, os secretários, os servidores municipais. Qual é o principal objetivo desses encontros do TCM? Olha, o principal objetivo nosso é aproximar o Tribunal dos gestores municipais. É importante que haja esse diálogo, é importante que haja essa conversa, para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa orientar. Não é interesse nosso nenhum de rejeitar contra ou criar dificuldade para a administração municipal. Mas nós temos que cumprir a lei, tanto nós quanto a administração municipal. Então nós queremos orientar, nós queremos informar, capacitar os funcionários municipais. E a gente tem notado uma percepção, uma vontade muito grande dos gestores municipais de acertar. Todos eles têm mostrado essa vontade, pede cursos, a gente realiza cursos aqui no tribunal também. Então é muito importante essa parceria entre o tribunal e os gestores municipais. Inclusive tem sido esta a orientação no Tribunal de Contas dos Municípios, que é de levar cursos, de trazer os servidores ao TCM, para que primeiro se oriente, para que a gestão seja cada vez mais qualificada. Exatamente. Na gestão dos atuais prefeitos, que começou em 97, em 2017, 2018 e 2019, nós temos realizado a média de 100 cursos por ano. Ou seja, já fizemos quase 300 cursos aí na gestão dos atuais prefeitos. E mais de 10 mil funcionários já foram capacitados na nossa escola de contas. Sem contar os cursos que a gente tem feito lá no interior também. Muitas vezes os prefeitos pedem que esses cursos sejam realizados lá, os nossos funcionários deslocam, capacitam lá no local também. Então é uma quantidade muito grande de funcionários municipais que têm buscado se qualificar, buscado orientar e isso tem facilitado, sem dúvida alguma, as gestões municipais. O senhor tem sentido que os prefeitos, além de aceitarem bem, claro, porque o tribunal está de portas abertas, é que eles estão melhorando as gestões em função disso, desse treinamento que o tribunal, dessa aproximação que o tribunal tem feito? Isso também tem contribuído. Mas a gente nota também que os órgãos de fiscalização, não só o tribunal, mas todos os órgãos de fiscalização estão cada vez mais aparelhados. E há uma vontade também, um conhecimento maior dos gestores municipais, principalmente dos prefeitos, eles têm tido um conhecimento maior e sentem a necessidade de adequar a legislação. Muitos erros que cometem são erros passíveis de solução. A maior parte dos erros são de contabilidade. Então é preciso que aperfeiçoe, é preciso que busque esse conhecimento para resolver essas demandas. E essa vontade a gente nota que principalmente os prefeitos têm buscado essa melhora da administração municipal, essa melhora na prestação de contas. O senhor já foi deputado estadual, foi prefeito também, sente na ponta o que é ter uma boa gestão, que é ter um controlador interno bem informado, qualificado, e esse tem sido o objetivo do Tribunal de Contas dos Municípios. O senhor é diretor da primeira região aqui de Goiânia, nós vamos falar sobre o encontro, o encerramento deste evento do nono encontro regional do TCM. Mas essa ponta lá, ela modifica a partir do momento em que o tribunal está mais presente? Com certeza. A gente tem notado uma melhoria muito grande na parte de finanças das prefeituras, na preparação dessas contas. E isso é fruto do investimento que o município faz, da orientação que o tribunal faz, na qualificação dos seus servidores. Então é importante que isso aconteça cada vez mais. Mas eu noto também, Lopes, que embora a gente tenha feito esse discurso no tribunal, é necessário também que as faculdades tenham formação superior, principalmente nas áreas de administração pública municipal, na área de contabilidade pública municipal. Nós não temos, você vê, um curso em Goiás hoje, que qualifica, tem qualificação superior nessas áreas. Então há um espaço muito grande para as universidades investirem e qualificarem esses funcionários que são de fundamental importância para a administração municipal. Você veja que grande parte das prefeituras hoje não tem o contador próprio. Elas contratam o contador aqui em Goiânia. E por que faz isso? Porque não tem o contador com especificação na área pública lá no município. Quanto menor o município, mais dificultoso é. Então é preciso que haja formação de profissionais nessa área. As universidades, se estiverem me ouvindo e assistindo, que abram espaço aí para a formação desses funcionários. Na área de administração pública municipal, direito administrativo, contabilidade pública municipal. São áreas fundamentais para o sucesso da administração. Inclusive o senhor tocou aí na área que é justamente das faculdades e universidades. O Tribunal de Contas dos Municípios está indo também nas faculdades para mostrar como o TCM trabalha. E eu gostaria de chamar a sua atenção, telespectador do nosso programa, que nós vamos mostrar o encontro regional do TCM lá em Morrinhos. Controle social, como os gestores devem aplicar os recursos públicos, uma administração mais eficiente e participativa. Estes foram alguns dos temas abordados pelo Tribunal de Contas dos Municípios aos estudantes da Universidade Estadual de Goiás, no campus Morrinhos, nesta segunda-feira, 6 de maio. O superintendente de gestão técnica do TCM, Petrônio Pires de Paula, falou também do novo portal do Cidadão. Através do site www.tcm.gov.gov.br, a população pode conhecer tudo o que é aplicado nos municípios com as receitas e despesas. A palestra foi elogiada. Quanto mais a sociedade participar e cobrar, eu acredito que a corrupção diminui, né? É o que nós estamos precisando ultimamente no nosso Brasil, né? A gente precisa aprender muito, a gente precisa aprender tanto enquanto gestor, mas enquanto munícipe também, enquanto cidadão. São impostos, são recursos públicos, que são verbas carimbadas. Então, tudo isso é preciso ser acompanhado de perto pela população. Muitas vezes a população acompanha o momento político, eleitoral, e não acompanha o emprego dos seus impostos. Com o lançamento desse novo portal do Cidadão, o portal da transparência didática, para que o cidadão mesmo, qualquer pessoa, possa entender as informações que são fornecidas por aquele portal, ele pode acompanhar os índices do seu município e também onde está sendo gasto o seu dinheiro. O evento fez parte do nono encontro regional que o TCM está promovendo em todo o Estado. Prefeitos, vereadores, secretários, gestores e agentes sociais de 45 cidades da sexta região prestigiaram o encontro, realizado também no campus da USG. A efetividade das políticas públicas foi o objetivo do ciclo de palestras e roda de debates, que contou ainda com a participação do secretário municipal de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa, que falou das políticas públicas para a educação. Portal da transparência, lei de acesso à informação e EGM, análise de editais, controle da gestão de pessoal, foram alguns dos assuntos abordados no seminário. E a gente que mexe hoje com a Câmara, presidente da Câmara, a gente assina muitos documentos, a gente tem a responsabilidade de estar mais atento nas mudanças. Que as políticas públicas, o investimento de respondados dos municípios possa acontecer de uma forma transparente, esse trabalho em conjunto é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com cada item que a gente faz, porque o dinheiro público, a gente tem que tratar ele com muita atenção, sempre com muito respeito e não pode deixar nunca nenhuma brecha. Então é muito importante a gente aprender sempre a mexer com as políticas públicas. Entendo que essa parceria do TCM com os municípios, nós vamos poder vencer essas dificuldades e ir trazendo mais benefícios à população, melhorando aí as arrecadações dos municípios e, consequentemente, dando mais tranquilidade ao povo dos seus municípios. É importantíssima essa participação dos municípios, dos nossos jurisdicionados, do pessoal que trabalha com a gente, inclusive com esses novos programas e a nova forma que o Tribunal está trabalhando. Então, esses encontros do TCM vêm muito a favorecer, em vez dos vereadores estarem indo até Goiânia, o TCM vem até nós, vem até os municípios, e isso faz uma interação muito grande. De cada vez mais que nós temos esses momentos de aproximação, um gesto importante como esse, uma ação descentralizada do TCM, aproxima os gestores do conhecimento, da capacitação, da troca de experiências e é muito válido para uma gestão moderna e eficiente. Isso faz com que a responsabilidade seja transferida e, ao mesmo tempo, difundida para todos. Não adianta nada, só o Tribunal querer fazer essa fiscalização. Quem verdadeiramente desempenha um papel fundamental, justamente a população que está vivendo e vivenciando o dia a dia da sua cidade. Muito bem, você acompanhou esta reportagem que nós fizemos em Morrinhos, mostrando o encontro regional do TCM. Esta é a nona edição destes encontros regionais. O TCM que vai realizar no dia 27 de maio, agora, o encerramento destes encontros regionais aqui em Goiânia. E você sabe também, telespectador do nosso programa TCM Notícias, que eu estou conversando com o conselheiro Valcenor Brás, que é diretor da primeira região, que vai encerrar este encontro regional, o nono encontro regional do TCM, aqui na nossa capital, no centro de convenções aqui de Goiânia, no dia 27, como eu disse. Conselheiro, nós vamos ter pessoas importantes neste encerramento do nono encontro regional do TCM, Procuradora-Geral da República. Exatamente. O encerramento será no dia 27, às 13 horas, aqui no centro de convenções. Nós queremos fazer o convite aqui a todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores municipais, toda a administração municipal, a imprensa, a sociedade como um todo, que interessa pelas administrações municipais, estão todos convidados, no centro de convenções tem um espaço muito grande, a capacidade de acomodar todas as pessoas, então fica aqui o nosso convite. Os palestrantes são três palestras de alto nível e a gente espera o comparecimento, principalmente dos gestores municipais, para acompanhar de perto esse encerramento, essas palestras, que serão de grande importância para todos. Inclusive, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, presidente da Atricom, que é a associação dos membros dos tribunais de contas de todo o país, de todo o Brasil, Fábio Nogueira, o Rossandro Klingey, que é psicólogo e escritor. Olha, eu assisti algumas palestras dele já, é fantástico esse profissional, Rossandro Klingey, que vai fazer essa palestra também. Ele trata de assuntos importantes, de motivar o cidadão, de qualificar o cidadão para que ele seja melhor no trabalho e também na vida pessoal. Se você não é bom na sua vida pessoal, no seu dia a dia, na relação com a família e também com os servidores, com os seus colegas de trabalho, fica mais difícil de fazer, de ter uma profissão melhor, de ter sucesso. Essa palestra vai ser muito importante e nós vamos estar abordando aqui no nosso programa TCM Notícias. Esses encontros regionais nós vamos fazer o encerramento, como nós estamos falando aqui no dia 27 de maio, com essas personalidades. O senhor fez um convite e a expectativa é que nós possamos fechar esses encontros regionais da melhor maneira possível, conselheiro. Exatamente, já percorremos todo o estado, encerramento aqui em Goiânia e a gente espera o comparecimento de todos. As três palestras são palestras de alto nível, os melhores palestrantes que tem no país hoje estarão presentes nesse nosso encontro e é importante a participação de todos. A gente faz um convite especial aqui a todas as câmaras de vereadores, que são órgãos fiscalizadores também, para que estejam presentes. É importante a participação da Câmara Municipal nesse exercício de fiscalização. Onde nós temos uma Câmara atuante, onde nós temos uma Câmara que participa, a gente tem feito um trabalho melhor ainda. Então é importante que isso aconteça. Eu quero aqui um convite especial aos vereadores para que se façam presente esse encontro. E é importante dizer também que não é só para a nossa região não, os outros municípios também estão convidados a participar do encerramento aqui. É, a gente está até, vai mostrar aqui o cartaz, tranquilo aí, estou mostrando o nosso cartaz aqui deste evento. Como eu disse, que são esses palestrantes que estarão aqui no dia 27 de maio, a partir da uma hora da tarde, neste evento promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, o presidente da Atricom, Fábio Nogueira, psicólogo e escritor, Rossandro Klinge, que são temas importantes que serão abordados, novos caminhos para uma administração pública e eficiente. E você, telespectador, está convidado para participar deste evento importante, no próximo dia 27 de maio, a partir da uma hora da tarde, no Centro de Convenções de Goiânia. Nós estamos convidando você, porque, sem dúvida nenhuma, é importante que você participe, discuta a administração municipal. Inclusive, o senhor é coordenador do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que mede, justamente, a qualidade da gestão pública em diversas áreas. Como é que funciona esse trabalho de pesquisa, de buscar as informações junto aos municípios sobre essas áreas? Olha, o índice de efetividade da gestão municipal é a nota do município. Nós elegemos sete itens, o IEGM começou em Minas, depois São Paulo, melhor, São Paulo, depois Minas, e hoje está em todos os estados brasileiros, aplicam esse questionário aos municípios. Os municípios respondem sobre a situação da educação, da saúde, planejamento, meio ambiente, cidades, TI e fiscalização. São sete itens que nós perguntamos aos prefeitos municipais e eles respondem. Então, nós tivemos esse ano uma participação aqui, quase que unânime, ficaram nove municípios que não responderam o questionário. E onze não responderam os questionários incompletos. Os municípios que não responderam vão tirar nota zero. É importante dizer isso porque é a nota do seu município. Se o prefeito não participou, não respondeu o questionário, vai ter nota zero. É amplamente divulgado no país. O governo do estado usa esses índices para fazer investimento no município. O governo federal também usa esses índices. Uma empresa, quando vai instalar no estado, por exemplo, no estado de Goiás, ela olha a nota que o município teve. O município que tem nota zero, ninguém quer ir para lá, não. Significa que o município não tem nada. O município não tem uma escola, o município não tem um posto de saúde. Então, é um município ruim. E eu sei que todos os municípios têm. O que falta é interesse da administração municipal de responder esse questionário. Então, é preciso que as administrações respondam. Esse ano já não tem mais jeito. O prazo venceu, nós prorrogamos mais 15 dias. E mesmo assim, ainda ficaram 20 municípios que não responderam e que vão ter a nota zero. Mas é importante que participem. Deixa aqui esse alerta, que muitas vezes as pessoas não sabem o que significa isso. É igual, vocês vejam aí, a nota do Brasil. Uma hora sobe, outra hora cai. É a nota do Brasil. E os municípios também têm a sua nota também. É, como o senhor disse, para investimento, as empresas também olham se o município está atendendo bem a população. Se tem índice bom através deste IEGM, né? Olha, se uma empresa, chega uma empresa de fora que quer instalar aqui em Goiás. Aí ela vai lá, pega a nota do município, está nota zero. Ela fala, como é que eu vou para aquele município se lá não tem escola para atender meus funcionários? Como é que eu vou para lá se não tem um posto de saúde para atender um funcionário meu? Não vai para lá. Ela vai para o município que tem uma condição melhor, que tem esses serviços públicos oferecidos à sociedade como um todo. E no final do ano, esses municípios são homenageados pelo TCM. Exatamente. Nós, depois de divulgado essa nota a nível nacional, nós pegamos os municípios que conseguiram a maior nota aqui no estado e fazemos uma homenagem lá no TCM. Tem sido feito todos os anos e esse ano também vai acontecer. Muito bom. Conselheiro, eu chamo a atenção do senhor e do telespectador do nosso programa TCM Notícias que eu vou colocar agora uma reportagem da valorização do TCM também dos auditores de controle externo, que são fundamentais. Investir cada vez mais no controle externo, que são essas pessoas que estão avaliando as contas, a administração municipal. O TCM participou de um seminário juntamente com o TCE e eu mostro agora para você esta reportagem aqui em Goiânia. Veja. O terceiro Fórum Nacional de Auditoria está sendo realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e tem a participação do TCM e do Instituto Rui Barbosa. Durante dois dias, 9 e 10 de maio, e com o tema Auditoria de Conformidade, o Fórum reúne auditores de controle externo de todos os tribunais de contas da região centro-oeste. O objetivo é desenvolver novas práticas de auditorias. Durante o seminário, vai ser apresentado um estudo de caso de auditoria de conformidade no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios, com o tema Uma Experiência com Serviços Técnicos Profissionais. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, representou também a Atricom e o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil. O corregidor do TCE da Bahia, Conselheiro Hinaldo da Paixão, falou sobre o controle público, o novo Tribunal de Contas, transparência no setor público, entre outros temas. Os tribunais de contas precisam aparecer, precisam fazer mais, precisam demonstrar à sociedade a sua razão de ser, mas é preciso fazer juntos. Que nos próximos dois dias nós possamos compartilhar conhecimento, reforçar a cultura da inovação e da colaboração. E, principalmente, que a consolidação dos conhecimentos sobre as normas brasileiras de auditoria do setor público, auxilie os tribunais de contas a trilharem com segurança o caminho da integração e do fortalecimento institucional. Nós precisamos, internamente, harmonizar as nossas pautas, para que nós possamos chegar lá na frente e mostrar para a sociedade que, além da nossa união, nós somos importantes para a democracia brasileira. Muito bem, você acompanhou esta reportagem no Tribunal de Contas do Estado, da parceria do TCM, promovendo este evento nacional sobre auditores de controle externo. E você sabe também, telespectador, nosso programa TCM Notícias, que nós estamos entrevistando o conselheiro Valcenor Brás, que é diretor da primeira regional aqui da capital, que reúne os municípios da região metropolitana, o TCM que vai encerrar o nono encontro regional no próximo dia 27, no centro de convenções aqui em Goiânia. Nós falamos sobre este assunto. Eu gostaria, conselheiro, que o senhor, mais uma vez, reforçassem este convite para o telespectador, para os prefeitos, os vereadores que participem deste encontro, como eu disse aqui, com personalidades importantes que estarão no dia 27 aqui na nossa capital. Exatamente. No dia 27, às 13 horas, no centro de convenções, nós estaremos encerrando os encontros deste ano. E fica aqui o convite aos prefeitos, vereadores, gestores municipais, a imprensa, a população de um modo geral, para que participe do encontro. Além do mais, nós teremos três palestras importantíssimas para que a população participe, que a população possa interar do momento que nós vivemos. No encontro será tratado não só a parte municipal, mas também nós vamos ter lá a presença do governador, a presença das autoridades federais, e que cada um vai fazer a sua colocação. Então, é importante que todos estejam participando. Nós esperamos que todos estejam lá e que tome conhecimento do trabalho do tribunal. Isso é importante porque são novos caminhos, o tema, novos caminhos para uma administração pública eficiente. É o que a sociedade quer cada vez mais, administrações públicas eficientes. Exatamente. Eu chamo a atenção da sociedade e principalmente da imprensa para que visite o site do TCM. Lá nós temos todas as informações de todos os municípios do estado de Goiás. Hoje nós temos lá, por exemplo, embora a gente tenha feito curso, embora tenha feito muita informação aos municípios, nós temos mais de mil contas rejeitadas pelo tribunal. Está lá no site as contas rejeitadas. Então, se você quer saber se está o gestor em determinado município, como é que foi a administração dele, lá está as informações. Então, procurem informar para que vocês vejam onde é que tem a conta rejeitada, quais são os gestores que têm conta rejeitada. E eu acho que isso é de fundamental importância para o eleitor saber como é que foi o comportamento da administração, como é que está sendo o comportamento da administração. O tribunal dispõe dessa informação a toda a sociedade. É só visitar o nosso site. Muito bem, conselheiro. Nós temos falado aqui no nosso programa, estão aí as nossas redes sociais, como o conselheiro já disse, entre no nosso site, acompanhe a administração, tem o portal do cidadão, que você pode saber o que está sendo investido aí no seu município sobre educação, saúde, meio ambiente, por exemplo, que está sendo gasto com o pessoal. No site do tribunal, nas nossas redes sociais também, você pode acompanhar todo o nosso trabalho. O nosso programa também estará sendo veiculado aqui na sua TV Assembleia durante toda a semana e também nas nossas redes sociais. Nós estamos fazendo aqui o nosso trabalho para você, telespectador. Nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, mas antes de finalizar, realmente eu queria chamar a sua atenção para uma reportagem que a conselheira Maria Tereza Garrido Santos se aposentou do TCM e, logicamente, o TCM fez uma homenagem à conselheira agora aposentada. Acompanhe. Emoção e homenagens na última sessão da conselheira Maria Tereza Garrido Santos no Tribunal de Contas dos Municípios. A conselheira se aposentou depois de mais de 40 anos de atividades no tribunal. Durante todo esse tempo, Maria Tereza exerceu diversas funções como procuradora, procuradora-geral de contas, corrigedora, ouvidora, vice-presidente e presidente por quatro mandatos. Conhecida como criteriosa e justa, se destacou junto a entidades nacionais e internacionais, como a Abracom, a Tricom e a Açor, Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul. Durante a sessão, a conselheira foi homenageada pelo coral que ela mesma criou. Você e sua beleza imensa por um vídeo contando sua trajetória, recebeu os cumprimentos e mais homenagens de conselheiros, ex-conselheiros, procuradores da Câmara Municipal, servidores, associações e familiares. Teve o reconhecimento por tudo o que fez ao TCM de Goiás. A sua trajetória aqui é de uma grandeza extraordinária. Então, leve a minha gratidão pelo aprendizado que V. Exª me passou, tem passado a todos. Gostaria de comentar para todos aqui, é o exemplo que eu tenho na sua pessoa. não só pela retidão de caráter, o exemplo de mulher, de justiça, a justiça não para todos, a justiça para os colegas, a justiça com certeza para os familiares e a justiça para os jurisdicionados. Ou seja, a justiça está no seu coração. Podíamos enaltecer pelo quantitativo de tempo, de trabalho, múltiplas produções. Eu percebo que a senhora continua com o mesmo ímpeto, com a mesma determinação, com a mesma inspiração. Para mim, que cheguei na corte há pouco tempo, então foi um grande exemplo, com certeza vai ser muito útil para o segmento das minhas atividades aqui. E foi uma grande satisfação tê-la como um orientador. A presença aqui no colegiado, com a sua firmeza, sua sensibilidade, seu senso de justiça, sua isenção, sua dignidade, realmente fará muita falta, deixará uma lacuna aberta aqui. Você que deixou a marca aqui de imparcialidade, de seriedade no seu trabalho, de seriedade nos seus votos, de seriedade de tratamento com as pessoas, eu quero aqui render minhas homenagens e para você, de coração, Maria Tereza, eu tiro o chapéu. Nós tínhamos todos que nos dedicar muito aos nossos estudos. E eu acompanhei a carreira de Maria Tereza desde o início. Eu, quando fui para a CELG, eu fiz questão que ela fosse nos dar uma ajuda lá, um jurídico. Uma mulher, sobretudo, uma mulher justa, corajosa, e que, neste momento, assim como o meu saudoso pai, falecido que foi, sente que o seu dever, aqui, neste momento, foi cumprido. E a V. Exª terá outros desafios e a saúde e Deus ao seu lado haverá de estar te permitindo isso. Então, fica aqui, Maria Tereza, já a saudade. Esperada aqui por todos. Antes de relatar, eu fui o premiado aqui, tenho que fazer a suspensa, valorizar aqui o momento. Trata, então, esse processo anunciado da aposentadoria da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido Santos, dada a sua simplicidade e a nobreza com a função que ela exerce e exerceu até poucos minutos nesse egrégio tribunal. Maria Tereza Fernandes Garrido, nascida de Anápolis, na Polina, seu esposo, Luiz Carlos Santos, mais de 42 anos de vida, prestados à atividade pública e agora deixando o TCM. Leve sempre o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso coração, que a senhora pode ter certeza absoluta para nós aqui, quando iniciarmos as sessões aqui, sempre vendo aqui do meu lado direito, a senhora, todos os dias, será para nós um vazio muito grande. Eu vou continuar com essa mesma paixão, acompanhando os passos do tribunal, ainda que não presencialmente, mas na virtualidade dos sonhos, da vontade de ver esse tribunal cada vez mais referência. Então, caros colegas, para terminar, eu quero dizer para cada grupo, cada categoria, cada pessoa que está aqui, cada chefe de sessão, cada secretário, com quem eu tive relacionamentos muito de perto, eu quero dizer a todos vocês que eu só posso ter gratidão que todos continuem nessa luta, porque o controle externo é algo importantíssimo. A gente, nós sermos guardiões de sonhos da sociedade é muito importante e é isso que nós somos. Muito obrigada, muito obrigada ao Deus que permitiu todas essas coisas acontecerem na minha vida. Então, está aí esta homenagem do TCM à conselheira Maria Tereza Garrido Santos, que se aposentou. O governador já está indicando o procurador Fabrício Mota, que virá com o nome dele aqui para a Assembleia Legislativa, ele é procurador do TCM e possivelmente deve assumir a vaga deixada pela conselheira Maria Tereza Garrido Santos. Nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, agradecendo o conselheiro Valcenor Brás por bater um papo, abrir cada vez mais as portas do TCM para a sociedade. Muito obrigado, conselheiro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e reafirmo mais uma vez o convite a toda a população. É importante a participação e nós contamos com todos vocês. Muito obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado, conselheiro. E obrigado a você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações aqui para você. Estamos trabalhando para você, você que banca toda essa conta dos nossos poderes. e por isso, a satisfação de estar aqui mostrando o trabalho dos conselheiros, procuradores, auditores do TCM. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri